E aí pessoal, hoje vou comentar sobre a visita ao High Ridge Park, que fica na cidade de Laurel, no estado de Maryland, e é lógico nos Estados Unidos, né? Além do parque, eu vou comentar sobre as impressões que eu tive na cidade. Conforme em outros vídeos, a minha família, assim, ele mora por aqui, nos Estados Unidos, e vou estar mostrando assim, estamos indo a um parque que fica próximo ao bairro residencial, né? Nessa cidade, né? E aproveite pra você ver assim a redondeza, né? De como é o bairro, vocês podem ver assim que é bem arborizada a região. E assim, eu achei assim bem interessante, é que sempre assim próximo aos bairros residenciais, existem parques, né? Pra você poder levar a família num final de semana ou durante as férias escolares. E o bom de tudo isso é que existem vagas de estacionamento nesses parques, que são totalmente gratuitos, conforme vocês estão vendo aí na frente. Lembrando também que não é muito usual, né? As pessoas frequentarem o parque durante dias de semana, uma vez que ele fica assim bem vazio e bem deserto. Então, não recomendo visitar quando se não tem ninguém, né? Vai que você encontra assim um maluco pela região. E resolvi assim registrar essa imagem, pois eu achei assim bem interessante, pois pra mim era um caminhão talvez militar, que foi convertido para... como é que fala? Pra realização de eventos, né? Então, eu acho que é um caminhão que... de uma empresa que faz eventos, churrascos, né? Pois no dia em que visitei, acho que estava rolando um churrasco de confraternização de uma empresa. Então, eu vi assim várias pessoas uniformizadas, tirando fotos e tinha até drone assim registrando imagens aéreas, né? Então, foi assim bem diferente. E vocês podem ver lá ao fundo que tem uma casinha, né? Ela onde que fica as mesinhas, lá ao fundo que vocês estão vendo à direita. Ela que foram realizados o churrasco de confraternização, mas também pode ser utilizado para fazer algum piquenique, né? Com a família. E próximo ao estacionamento, já na entrada, tem esse playground. E lá ao fundo tem o banheiro, conforme vocês estão vendo aí no vídeo, tá? E o interessante, vocês podem ver que a parte assim da direita, assim, é firme e da esquerda, assim, é emborrachado. Então, isso é um material para que as crianças, eles não se machuquem. Coisa que, assim, é bem diferente do Brasil, porque em playground eles iam encher de areia, né? O que é bem mais barato. Sobre o brinquedo, assim, do playground, eu achei bem legal, né? Isso, assim, para alguém que é adulto, né? Eu achei, acho que, assim, se eu tivesse um desses durante a minha época de criança, talvez eu passaria o dia inteiro só brincando nesse playground, porque achei, assim, bem legal. É bem interessante. Olha só, assim, a qualidade dos brinquedos. Então, tem muita coisa, assim, para brincar, né? Aí eu vou mostrando aqui para vocês, né, o playground. Então, tem muita coisa, realmente eu gostei. E é lógico que tinha alguns pontos em que estava em manutenção, né? Mas nada que, assim, atrapalhe. Essa ponte, assim, de metal é bem legal, bem interessante. E na frente, assim, tem um mini escorregador, né? Mas, realmente, não cabia nele, né? E acabei desistindo, tá? Após isso, dá para você fazer uma pequena trilha, né? No parque, na parte, assim, um pouco mais alborizada. É bom para você fazer uma caminhada ou correr pelo parque, né? Para você exercitar. Então, assim, é bem legal. Se bem que estava um pouco, assim, abafado no dia em que fomos visitar o local. E esse garotinho que vocês estão vendo aí na frente é o meu sobrinho, né? É uma graça esse moleque. Bom, voltando ao vídeo. No meio da trilha, assim, meio que tem um quiosque para descansar. E para fazer o seu piquenique. Então, vou estar mostrando, assim, já já. E, assim, próximo ao parque, corre um rio na parte inferior. Em que... com o qual, assim, a gente não tem acesso, né? E seria o rio Patuxente. Que comentei num vídeo anterior. Que eu gravei num shopping de antiguidades. O Savage Mill. Se possível, deem uma olhada lá depois. O horário de funcionamento, né? É lógico. Ele vai funcionar durante o dia, né? O nascer do sol. Até o pôr do sol, tá? E ninguém é maluco de tentar se aventurar durante a noite, né? O endereço do parque estarei colocando na descrição. E, caminhando um pouco mais... Lá na frente, eu vou estar mostrando o pequeno quiosque. Então, enquanto isso, fiquem comigo. Apreciando o verde do parque. O quiosque é lá, o que tá lá na frente. Esse também é outro sobrinho meu. E a continuação da trilha. E agora, assim, eu coloquei um vídeo circulando de carro pela cidade. Pela região. Pra, assim, vocês verem como é o bairro. Né? Estamos agora, né? Lógico. Na cidade de Laurel. No estado de Maryland, tá? Posso dizer, né? Que, assim, durante o tempo que eu fiquei por aqui, eu aproveitei um dia para visitar a escola de meus sobrinhos, né? Não deu pra gravar vídeos dentro da escola porque tinham crianças e não queria ter problemas depois. Já que eu também não conheço como é que funciona os costumes, assim, do país, né? Eu tirei, assim, algumas poucas fotos que foram o que eu coloquei bem no início do vídeo. E o porquê eu estou comentando sobre isso? É que eu fiquei, assim, bem surpreso com a qualidade da escola, da infraestrutura. A sala de aula para pré-escola e ensino fundamental tinha data show, computadores da Mac de última geração. Além de vários brinquedos, uma pequena biblioteca, assim, sem comparação, né? Com o Brasil, né? Isso estou falando de uma escola pública, ou seja, para quem mora aqui, assim, não paga nada por isso. Isso até, assim, se eu não me engano, até o ensino médio, né? É lógico que a faculdade, eles, assim, mete a faca, né? Mas... e outra que também sai através dos impostos. Mas só que aqui você vê que o imposto é muito bem gasto, né? Não dá para comparar com o Brasil. A gente é... eu vejo que brasileiro é bem judiado pelo pouco retorno que nós temos dos impostos pagos, né? E se... tanto é que se tivermos uma escola, assim, do mesmo nível no Brasil... Um... no mínimo, ele seria pago. E dois... A mensalidade, assim, iria ser acima dos 5 mil reais, né? Então, é uma coisa, assim, bem absurda, né? Então, nesse aspecto, realmente, posso dizer que eu não tenho filhos, mas se eu tivesse ou eu teria, assim, um plano de ter filhos, talvez eu faria de tudo para morar fora do Brasil, né? Uma vez que escola pública não dá. Vocês sabem que a qualidade da escola pública no Brasil não é boa. Existem algumas poucas exceções, mas é bem difícil. E... não dá, assim, para você bancar uma escola privada, pois o custo da mensalidade, assim, é bem alta, tá? E comparado com outro bairro residencial que eu comentei no canal, a cidade de Rockville, aqui em Laurel, as notas das escolas, eles são um pouco baixos. Eles variam de 6 a 8, o que é, assim, razoável. Mas isso aqui, dependendo de alguns bairros, pode acabar encontrando algumas escolas de nota 3 ou 4. Então, caso, assim, alguém tenha filhos ou pretenda ter, vale a pena consultar a nota das escolas antes de comprar ou alugar uma casa. O link, né, com a nota, o ranking das escolas também desta cidade, estarei colocando na descrição. Então, é basicamente isso. Fique com o restinho do vídeo, né, da cidade de Laurel. Espero que vocês gostem das informações. Deixe seu like, assim, que ajuda bastante. Veja o preço do combustível lá em cima, que é bem barato. Preço em galão. Compartilhe. Se inscreva no canal para saber dos próximos episódios. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.